Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon Completando aqui as coisas que faltam em vários lugares Eu preciso achar aí, essa fase aqui, Frozen Outers, faltam duas gemas Provavelmente é uma gema verde que eu deixei em algum canto e foi passado 100% despercebida E na época eu não sabia como que estava o start do meu jogo Então acabei me ferrando Mas enfim, vou lá procurar para ver o que é que falta aqui Será que era isso? Nossa senhora, era... Nossa, era num baú, mano Tipo, eu super tinha que ter visto Agora é isso aí, vou sair da fase Pra deixar ela 100% longa Porque todos os ovos eu já tinha coletado daqui, né? Não é nada errado estou Eu não peguei todos os ovos daqui, faltam dois ovos Então ainda vamos explorar mais essa fase Desgraçado Ah tá, logo na minha cara aqui Eu também... Não, eu acho que eu não tinha o Yeti ainda Tá, vamos voltar contra o Yeti Tá, vamos voltar contra o Yeti Tá, vou tentar me movimentar mais Que eu acho que é o segredo de qualquer luta Não pare de mexer Opa Acho que agora vai Toma ali na fusa Toma ali na carita Toma E aí Até que fui bem dessa vez E consegui um ovo Ali Ali Baba Ali Express Ah Ainda tem mais uma luta com ele Ok Acho que agora eu tenho que tipo Vencer ele dentro do tempo Bate nele Acho que agora a vida dele está maior E esse pai está mais difícil também de Porque assim Passou metade do tempo E eu não tirei metade da vida dele Agora tirei Pô É, é bem difícil vencer ele com o tempo Ah Tem round agora Ah Legal Ou se já tinha antes Tá Parece que ele fica mais difícil Ou ele está defendendo mais só Porque ele está mais na merda Ah Mas eu acho que se eu sair na truculência Eu consigo vencer ele Vai Dá o último soco Ah Tinha mais um soco Que merda Meu irmão Não estou para brincadeira não Não estou para brincadeira não Está vendo? Ah Tá É Mais um soco Ah E é isso, agora sim essa fase está completa Todos os ovos e todas as gemas Vou terminar de passar ela bem na velocidade aqui Prontinho, cheguei na saída, tudo certo, tudo lindo Outra coisa que deve ter nessa fase também é a fase da libélula Acho que cada mundo tem um Mas se tiver, ela vai estar do lado de fora da água Ah, é aqui Então vou logo fazer ela Porque eu sei que aqui vai me dar um ovo e mais uma pá de gema Eita, tem as falhas das deuses do mar Isso aqui foi o bagulho do Donkey Kong Ah tá, é só chegar perto que o bagulho abre Por que agora eu tenho bolha ao meu redor? Ou já tinha antes, só que eu nunca tinha percebido Não sei, possibilidades Ok, vou comer isso aqui só para ficar 100% Eita Eita Por que essas são mais rápidas que a outra? Ah, não vou pegar isso aí não Porque eu estou com Ué Ah tá Ai, sai daqui Nossa senhora, levei dano Levei dano bonito Pô, a gente não está ciente que esse bicho cuspia fogo não Não me foi informado Oh caramba Se tiver mais um dano eu morro Merda Ó, apertei o botão errado Eu acho que ali tem algum fabricador de estrela do mar Um não, né Nas contas Tem mais de um Pô, assim fica impossível Atingir Ok Agora tudo lindo, tudo certo Ai Eu dei um golpe suicida ali, doido Não sei nem o que eu fiz ali Ok Ok Ai Caceta Tentando fugir de tudo Não consegui ter espaço para atirar na moral Ah, merda Ok A tática aqui vai ser a seguinte Primeiro chama a atenção Dessas Dessas aqui grandonas Acho que essas grandonas que são osso que tipo assim que elas explodem Elas viram outras Mais escritinhas Outras pequenas porém mais rápidas E Isso é bem ruim Agora eu tenho que ir com calma Pegar Essa aqui Usar para matar aquilo Porra Tá Consegui destruir o negoção Que porra Isso aí é perigoso O negócio Produz Jacaré Banguela Tá O caminho não é para cá Então O caramba Usei Negócio Errado Passarinho Que Come pedras Sabe o que tem Esse golpe é muito bom Se eu pegar isso aqui Vai ser bom Ele não Merda Nem vi o negócio Ok Ai Caceta Já me que o meu golpe vai muito mais longe que o dele Senão ia ser absurdamente ruim de matar esse bicho Já estou ficando sem Sem não né Cheguei Não É bem pouco que eu estou agora Da minha Meu especialzinho Tenho 119 Caceta É Agora não tem mais nada Vamos lá Vamos lá Com calma Vamos ver o que tem mais pra frente aqui Opa Isso aqui é bom Opa Destruiu o fabricador de jacaré E não tem mais nada aqui Opa Tem sim Ah tá Agora não tem mais nada Só vou ficar tranquilo quando eu pegar a moeda e falar tipo Ei pegou todas as moedas do lugar Espero que aquela de 5 ali debaixo seja a última Não foi Tá Tem boss Não estava ciente que aqui teria boss Não Todo lugar tem boss Já estava ciente que em algum momento teria boss Vamos lá Agora eu estou tranquilo Ou Poderia dizer Menos desesperado Já que eu estou com a vida cheia Consegui matar os jacaré banguela Sem levar dano E agora apareceu o porreiro de borboleta ali Acho que o jogo ficou com pena de mim É Tem que ter cuidado com o rabo dela também Afinal o rabo de arraia matou Aquele 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 explorador Sei lá O maluco que ia no meio do mato Enfiar o dedo no cu de De cobra Uh caramba Agora virou duas Que ficou cuspindo outras Ai meu deus do céu Não Ficou infinitamente cuspindo outras Ok Ok É O negócio é Porra Mas essa borboleta foge pra caralho de mim A meta é dar mais dano nelas do que Nas filhotinhas Mas Se as filhotinhas ficarem na frente Não tem nem escapatória Não tem nem escapatória Ah mas agora tá tranquilo É só ter calma Que bagulho fica doido Aí Anachal 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 Que nome doideira Vou pegar Isso aqui Ah Aí As 200 que tinha nesse lugar Tudo certo Tudo lindo E vamos sair dessa fase Glória a deus Ok Agora só falta Uma fase dessas Desse bicho aí E Agora eu tenho que ver Qual vai ser a próxima fase Que eu vou agora Tá Então o primeiro objetivo É Massarocar vários bichos E ficar indo em lugares Que talvez eu não iria Na primeira vez Uh Ku Klux Klan Sai daqui Doido São dois Desgraçado Desveu na hora Tá Agora eu consegui subir Naquela parte ali de cima Tinha Essas quatro gemas Aqui que eu não tinha pego E além disso Também tinha Um Um caranguejo Por aqui que eu não tinha matado Mas fora isso Até agora Não vi muitos indícios De Outros lugares Que eu possa pegar gemas A não ser Que na fase do skate Tenha isso Que aí ó Nessa parte aqui Eu tenho que ver Se eu consigo Eu não sei como é que faz Pra conseguir pular ali Mano Sinceramente Por Sempre erro Nessa parte aqui Também Ah Eu tenho que usar O tubo E pular Na hora certa Tá bom Entendi Tem que apertar Pular Enquanto Aperta o tubo Tá ligado E manter o tubo Pensionado Eu não sei se eu peguei Todas as paradas Daqui Eu peguei sim Peguei sim É Naquela Aquela área Eu acho que era só isso Que faltava mesmo Só aquelas Linhas Então agora Eu vou continuar Dando uma Boa explorada Por esse lugar Bem Agora eu pensei Numa Possibilidade Que eu não tinha Pensado antes Que era de Mergulhar Em outras áreas Opa Ai meu Deus do céu Ok Isso deu certo Eu acho que eu peguei Uma boa quantidade De coisa Não sei se peguei tudo Né Mas Só de ter que Ficar subindo E pulando Aqui de novo Caraca Isso aí Vai ser Punk rock Mas eu preciso Conferir Pra ver se tem Mais coisa Por aqui Que eu não peguei Aparentemente Eu peguei tudo Mas Também tem Outros lugares Que eu acho Que tipo Pode ser Que estejam Conectados Pode ser Tipo Que eu possa Mergulhar Na moral Não sei Por exemplo Aqui Aqui é o mesmo Rio ali Que eu contava Antes É É Realmente Aqui foi Bem Perda De tempo Aí Como é que eu faço Pra chegar Nesse Aí Aqui tem coisa Eu tenho que pegar Uma curva Aí Eu acho Que eu saio Ali O problema É que eu não consigo Enxergar Nada Quando estou Aqui debaixo Aqui Tem o caminho Pra direita Não Mas nem tinha Tanta coisa Assim Não Falta mais 25 Só que eu Sinceramente Estou super Estou super Achando que é Na parte do skate Mesmo Que está Eu acho Que tem uma área Lá Que eu não Não está Que assim Eu estou em dúvida Se é uma área Que possível De ir Ou não Mas pode ser Que sim Pode ser Que não Mas pode ser Que talvez Então Eu vou Tentar Ir lá Opa Eu nunca Te aviso Daquele lugar Ali Que lugar Aquele Que lugar Aquele Tem um Bagulho Ali Será que eu Consigo Atirar Com o Canhão Ali Dentro É Mais Embaixo Explodir O Negócio Ai meu Deus do céu Estou Ficando Emocionado Estava Ali Só Usando Canhão Para Tipo Dar Uma Vistoria Geral Aqui Que assim Eu devo Estar Uns 40 Minutos Nessa Fase Pelo Menos Só Que Porra É Mesmo Assim Como É Que Eu Chego Lá Mano Vai Ter Que Dar Assim Dá Tranquilo Na Real 600 Caraca Finalmente Que Alívio No Coração Eu Tava Quase Eu Tava Assim Tipo Mano Só Que Se Eu Desistisse Cara Vai Ficar Tipo Uma Quantidade Muito Bostinha Para Ficar Assim 99% Por Que Porque Faltou 19 Gemas Ah Não Não Dá Para Min Não Dei Para Caralho Isso Aqui Voltei Em todos Os Check Points As Bônus Duas Vezes Cada Uma Ui Finalmente Então É Isso Aí No Próximo Episódio Vou Estar Continuando Buscando O Que Falta Nesse Terceiro Mundo Então Até O Próximo Episódio É Nóis Próximo